Música Oi amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal já deixa aquele likezinho, se inscreva no canal vai me acompanhar lá no Instagram que é o Casacentini e vamos para mais um vídeo aqui no canal hoje é quarta-feira Música 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 Eu nem gravei, mas o sol tá ardendo demais Só o tempinho que eu fiquei lá fora estendendo roupa Eu tô ficando baixo porque o Heitor dormiu Eu tive que prender meu cabelo Olha, eu tô suada demais O sol tá ardendo, vocês não tem noção Meu cabelo já tá todo molhado aqui Todo molhado, todo suado Ele já tá Eu lavei meu cabelo ontem Eu tive que prender ele Porque se eu ficasse com ele solto Ia dar ruim Então agora a gente tem que fazer o que? Temos que organizar essa pia Olha só Temos pouca louça Temos aqui também pouquinha louça Temos aqui com a sanduicheira que o Marelo usou E ele vai pancada Então bora Temos aqui com a sanduicheira que o Marelo usou A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou assim, já coloquei meus tapetes Consegui organizar a casa em uma hora Eu comecei era 10, agora são 11 horas Então tá tudo assim, tudo organizadinho Não foi pra China, gente Foi organização Aqui eu mostrei, ali tá as coisas que eu vou tomar banho Vou fazer minha sobrancelha E volto pra mostrar somente o resultado pra vocês E mostrar o que eu ganhei do fio Aí aqui o sofá ficou assim Ali tá os brinquedos Eu nem mexi ali, na verdade E tá assim, ó Liguei o ventilador aqui E tá assim, ó Aqui a sala Coloquei o tapetinho ali Ó, e aqui Está o banheiro, ó Tá ok Eu passei esse quinto no chão E lavei o vaso Somente E o quarto eu já mostrei pra vocês Gente, tô acabada Tá muito calor Eu não fiz muita coisa Eu não peguei pesado Eu não peguei nada Ah, eu lavei também lá o quintal Lavei não Joguei a água do sequito Peguei um pouco da máquina Que a roupa tava batendo E joguei lá no quintal E puxei só Porque o sol tá muito quente Muito, muito quente Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o likezinho Se inscreva no canal Eu vou tomar banho Vou fazer minha sobrancelha E volto somente pra mostrar o resultado pra vocês Então não vai ter mais nada no vlogzinho Então Bye Ah, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando Eu fazendo minha sobrancelha Eu gravo um vídeo somente disso Só que lembrando pra vocês Eu não sou profissional, tá? Eu me arrisco a fazer Eu meto a cara E vou lá e faço Se ficar bom, legal Se não ficar Vai ficar ruim Então é isso Bye Vou parar um pouquinho o vlog Pra mostrar pra vocês Olha só o que o maridinho me deu Eu tava precisando de uma pinça, gente Que eu quebrei a minha E eu não gosto daquelas baratinhas, sabe? Elas me cortam todinha Aí o Heitor tá querendo vir aqui Pra pegar as coisas Então eu vou mostrar pra vocês Ele trouxe Essa pinça aqui, ó Eu gosto dessa pontinha, tá vendo? Ele pagou R$3,60 Nessa daqui Ela é de uso profissional Ele comprou também, gente Essa aqui da Macrylan Olha a pontinha dela Como que ela é E ele pagou R$5,50 Nessa daqui E eu vou utilizar elas Ainda hoje E ele também comprou Deixa a mamãe mostrar Filho Ó Ele comprou, gente Esse kitzinho aqui Também da Macrylan Que tem esses moldes De sobrancelha E o parímetro Se eu não me engano É parímetro mesmo E ele vem Deixa eu ver aqui Pra mostrar pra vocês Vem seis moldes de sobrancelha Tem uma criança Ô, criança Ah, o quê? Você pode me dar as coisas Que seu pai me deu? Hein, Firo? Ei Você não tem brinquedo, não? Ó Ó seu brinquedo aqui, ó Vai brincar com seu brinquedo? Dá pra mamãe? Dá pra mamãe? Ei, amor Ô, Goduso Ô, Goduso Dá o quê? Dá o quê, Goduso? Dá o quê, Goduso? Então, gente Foi isso O marido de vocês Também consegue acertar Tipo Pra comprar as coisas pra vocês Como roupa Maquiagem Esmalte Coisa pra cabelo Essas coisas Porque o meu Eu não tenho medo Quando eu peço as coisas pra ele Ele sempre acerta Direitinho No que é pra comprar Eu pedi pra trazer Essa pinça Somente Esse é o modelo Que eu tinha aqui E ele me trouxe Três coisas Eu tô ansiosa Pra usar essa daqui Essa pinça Pra ver se ela é boa Tão boa Quanto essa Daqui Então é isso, gente Dá um tchau, filho Ei Heitor Oi O presente é da mamãe? Mas quem brinca sou eu Gente, eu acabei de usar O presentinho do marido Olha só Eu consegui usar Aqueles moldezinhos E eu amei O resultado Das sobrancelhas E vocês O que vocês acham? Cabelo tá uma bosta Olha só isso, né? Estamos plenas Com a sobrancelha feita Tééééé Téééé 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 Téééé